Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e seladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Deus, Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolheste-os para a príncipe de vossa igreja, o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Torna-nos dignos, nós volupedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar. Mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.